Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniram nesta terça-feira com o presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal, além de representantes do Executivo, para discutir o impasse em torno do pagamento das emendas impositivas. Uma liminar do ministro Flávio Dino suspendeu as emendas até que novas regras sobre a aplicação dos recursos sejam adotadas. A medida foi confirmada em decisão unânime pelo plenário do STF. Na reunião entre os três poderes, houve o consenso de que as emendas parlamentares deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção. Ficou ajustado, dessa conversa que fizemos institucional, e repito, de muito bom nível, alguns parâmetros e alguns ajustes que vêm muito a calhar e são muito importantes para o Brasil como um todo na execução orçamentária. O primeiro deles, a compreensão de que as emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo, ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajustes justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público. Na reunião ficou definido que emendas individuais de transferência especial, as chamadas emendas PIX, ficam mantidas, desde que o destino seja identificado antecipadamente. De preferência, devem ser usadas para obras inacabadas. As demais emendas individuais também serão mantidas, com limites que ainda serão definidos. Ambas são impositivas. As emendas de bancada serão destinadas a projetos dos Estados e não demandas individuais. E as emendas de comissão serão destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos em acordo entre Executivo e Legislativo. Executivo e Legislativo deverão ajustar nos próximos 10 dias os parâmetros relativos à regulamentação e destinação das emendas. Os valores deverão ser vinculados à receita corrente líquida, para que não aumentem acima do valor total das despesas discricionárias. Considero que o extrato disso é uma solução inteligente, consertada entre os poderes, para buscarmos aquilo que todos nós efetivamente queremos, que é um orçamento público que atinja a ponta para poder garantir bens jurídicos realizados para todas as pessoas no Brasil, de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de lazer, de cultura.